Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, A Justiça está presente neste debate sobre o PNR, com o sentido de não alheamento e disponibilidade para trazer contributos para a melhoria do desempenho da economia. O mau funcionamento da Justiça, em particular da cível e da administrativa, continua a ser apontado como um grande obstáculo ao dinamismo, à competitividade das empresas, assim como ao investimento estrangeiro em Portugal. O mesmo acontece em relação à corrupção. O Relatório Nacional da Comissão Europeia sobre Portugal, do final de fevereiro de 2016, identifica como barreiras estruturais ao investimento e ao dinamismo das empresas a falta de eficácia do sistema judicial. As rigidezes nos mercados de serviços, produtos e fatores, associadas a um sistema judicial ineficaz, colocam poderosos obstáculos ao desenvolvimento da atividade económica. Lê-se nas conclusões desse documento. E no corpo do relatório pode ler-se. Relançar o investimento em Portugal é essencial, depois do forte declínio registado durante a crise económica. Entre os demais obstáculos ao investimento, contam-se a complexidade e a imprevisibilidade dos procedimentos administrativos, assim como a falta de eficiência do sistema judicial. E nós encontramos formulações muito próximas destas no relatório de acompanhamento pós-programa, publicado agora em abril de 2016. A estrutura de missão para a capitulação das empresas coincide neste diagnóstico e identifica também a debilidade da resposta do sistema judiciário como fator crítico para a solidez e o desempenho das empresas. Os dados disponíveis apontam no sentido de que os processos executivos continuam a dominar a atividade dos tribunais, correspondendo a mais de 65% do total das pendências. Embora se verifique uma redução global das pendências relativamente a anos mais críticos, de 2011 e 2012, a verdade é que no terceiro trimestre de 2015 havia uma pendência final de 950 mil ações e a duração média dos processos executivos era ainda próxima dos 4 anos. Estes dados não podem deixar de inquietar-nos. Num decido empresarial assenta em micro, pequenas e médias empresas, a morosidade judicial em matéria de cobrança de dívidas facilita o incumprimento, estimula o cumprimento tardio, gera problemas de liquidez que podem acelerar processos de insolvência com as inerentes consequências no emprego e na economia. Por outro lado, um excessivo tempo de decisão nos processos de insolvência, de falência e recuperação de empresas, inibe a satisfação tempestiva dos direitos dos credores, das empresas, dos trabalhadores e do Estado. Mas há melhorias registadas neste segmento. Embora se esteja longe de 2014, que foi um ano muito crítico, a duração média destes processos ainda é de quase 3 anos, 34 meses. Na área administrativa, assiste-se pelo menos desde 2013 a um aumento significativo dos processos iniciados e ao alongamento da duração dos processos. Entre 2013 e 2015, o volume de entradas subiu 50%. Simultaneamente, a pendência subiu 21%. Não é possível ficar indiferente destes números. Eles espelham uma realidade com a qual este país não pode viver e que é preciso inverter. O Programa Nacional de Reformas assume estes constrangimentos e identifica a modernização como pilar essencial à sua concretização. O governo conhece a dimensão e o sentido das reformas empreendidas na área da justiça pelo 19º governo constitucional. Mas não está parado em contemplação nem à espera de ver o que acontece. Porque essa não é a função dos governos e este governo não renuncia ao dever de agir. E agir é, desde logo, avaliar. É o que temos feito. E porque o fizemos, dizemos que é preciso alterar a metodologia em matéria de reformas. Dizemos que o legislar não chega, que muitas leis criam ruído e entropia e que identificar outras soluções não é um capricho, mas uma exigência. Uma exigência do tempo que passa e que, numa legislatura, é tempo que não sobra. O Programa Nacional de Reformas orienta-se, pois, para intervenções que, incidindo sobre as componentes organização, simplificação e tecnologia, permitam efetivamente desbloquear o estado de desconscionamento dos tribunais e, acima de tudo, assegurar o regular funcionamento do sistema de justiça. A corrupção e a criminalidade económico-financeira são outra face dos obstáculos à competitividade das empresas e ao desenvolvimento económico. O PNR coloca a corrupção no centro de suas prioridades, elencando um conjunto amplo de ações, tanto na prevenção como na repressão. O PNR sinaliza como crítico o tempo de esclarecimento do crime, em particular quando praticado com recurso a meios informáticos, e prevê, nessa perspectiva, um conjunto de ações para capacitar a Polícia Judiciária em matéria de resposta. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentamos medidas e metas realistas, objetivos que nos responsabilizam na mudança e que constituem objetivos de fazer, obrigações de transformar. É esse o desígnio que nos move. E, para a sua realização, dedicaremos o melhor do nosso empenhamento. Muito obrigada.